Calma lá, ô Anderson, agora é aquele chute lá que você treina desde sempre, hein? Nossa, é lindo! Aquele lá, Anderson, aquele, aquele, aquele chute lá, aquele chute, aquele lá, aquele... Olá pessoas, eu sou o RubiDogs, canal de RSC, de um mais, bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, senhoras e senhores, lhes trago mais um videozinho de UFC 4 UFC 4 voltando a aparecer aqui no canal depois de muito, muito, muito tempo Até porque eu fiz vídeo dele só na época que ele lançou, né? Em 2020 e agora ele ficou de graça na Plus Tô fazendo aquele videozinho padrão, como vocês sabem, né? Sempre eu faço uma gameplayzinha dos jogos que saem na Plus E aqui eu queria falar um pouquinho dos senhores, pros senhores aí, pras senhoras Sobre os modos aqui, sobre o que a gente tem em UFC Ele tem um modo carreira aqui bem bacana Eu recomendo que assim que você pegue ele, dê uma testada no modo carreira dele Porque é bem legal mesmo, é bem bacana, você pode criar seus personagens Você pode jogar ali com diferentes carreiras, né? Você pode criar aqui, eu posso até criar outro, quer ver? Cadê, cadê? Carreira, pô Não, tô viajando Eu tenho um personagem aqui que é S. Ellen Eu poderia até criar outro personagem E aí você pode criar outra carreira, outro personagem de outro peso, de outro sexo É bem bacana, o jogo tá legendado em português Então dá pra você entender absolutamente tudo Então é bem legal mesmo Mas eu não vou fazer isso aqui agora, né? Dá licença, muito obrigado Então fica aí mais a sugestão, tá? Começou agora em UFC 4? Vai direto pro modo carreira que ele vai te explicar bastante coisa Eu vou fazer aqui um modo bem interessante que eu gosto muito Porque o UFC 4 eu achei ele muito mais aberto Mais, como que eu poderia dizer? Mais introdutório pra novos jogadores, né? A gente tem um modo aqui que não é apenas o luta agora Que depende muito ali de você entender as mecânicas de Não apenas de trocação, né? Mas também do jiu-jitsu, do jogo, do wrestling Então você tem que realmente entender ali de tudo do MMA Aqui no lutar agora Principalmente quando você vai em lutar ali Contra lutadores mais experientes Em dificuldades mais altas e até em online Mas a gente também tem um modo aqui bem interessante Que é o trocação O modo adrenalina que é bem legal O modo nocaute que é muito, muito bacana mesmo Esse aqui é pra lutar e criar suas próprias lutas personalizadas Eu vou fazer aqui Esse modo adrenalina, o modo nocaute é o de rua, né? Cotoveladas nesse modo de jogo rápido e divertido e violento Bora nele Eu acho que esse é o de rua E aqui eu vou Eu acho que eu vou de lutador De feminino Cadê, cadê? Peso galo, peso mosca Eu quero uma do peso galo Eu vou com quem? Com quem que você acha? Não, Ronda Rouse o quê? Tá doida? Ela? Aqui, maravilhosa Crissi Borg Claro, mano Representante brasileira Maravilhosamente incrível aí Esse aqui é aquele Que dá pra fazer aquelas batalhas inspiradas No filme do dragão branco, eu acho Não é esse que eu quero Eu acho que eu quero O modo adrenalina Calma lá Porque tem dois modos bem interessantes aqui Tem um modo, na verdade, fazer os dois Vamos lá Vai, o Rubidog Tutura edita aí Papo reto Beleza, Crissi Borg Tem dois tipos de ropichas aqui Vamos deixar preto com dourado Shortinho Clássico do clássico do Moitaizinho É, bonitinho esse shortinho Shortinho de Moitai É assim, gente Curtinho mesmo Aqui eu vou deixar em aleatório Vamos ver quem que ele escolheu pra nós Oi, Rubis O Criss mandou mensagem Salve, Criss E bora lá Olha que legal Essa abertura, cara É totalmente inspirado aí No filme do dragão branco O grande dragão branco Se eu não me engano é isso No filme Fazer essa comemoração aqui Ciborg clássica Padrão, padrão Ele está mandando mensagem aí Perguntando qual personagem Começa no Tarnitina Eu vou mandar ele falar Começar aqui com O Zero Zero É o que mais precisa upar aí Caso você queira Mais informações Assista o meu guia de platina De Tarnitina Que vai sair Na sexta-feira Então, esse modo aqui Ele funciona Calma lá, minha querida Calma lá que faz tempo Que eu não jogo UFC Esse modo aqui Ele basicamente Ele funciona ali Em Tipo uma jogada de luta Uma partida de luta Vocês estão vendo que É todo estilizado aqui Como se fosse um jogo de luta Tipo, eu sei que o UFC É um jogo de luta Mas como se fosse um Street Fighter Da vida, sabe Você inclusive Tem só aquela barrinha ali Você não tem Tanta preocupação em controlar a estamina Por diferentes rounds Porque só tem uma Vitória aqui Que importa em você Vai garantir ela E aí acaba a luta Vamos na trocação aqui Franca Que é a Cyborg Calma lá Meu nobre Chris Sai a mensagem aí, por favor E aí Vamos na base Do chute aqui Porque a Cyborg É a kickboxer padrão aqui Lutadora de Muay Thai De extrema qualidade Pode vir, minha querida Vem Opa Mas você está pegando confiança É isso Cadê Protege essa orelha aí Protege a orelha Ah, maldita Calma Né Cadê Eu estou levando sufoco, hein Chutão na costela Chutão no pescoço Mais um Protege essa orelha aí Outro lado Ah, Carvalho Que Tome Tome Lindo Maravilhoso É muito bacana esse modo aqui Porque ele é um modo muito descompromissado Sabe, você pode jogar ali Porque às vezes uma pessoa que não tem tanta familiaridade Com o UFC E justamente pra isso que existe esse modo Porque ele é mais de trocação Ele não tem tanta responsabilidade ali de você entender Como é o sistema do jogo ali de Jiu Jitsu Porque Jiu Jitsu sempre muda nos UFCs Muda ali o Jiu Jitsu do UFC 3, do UFC 2, do UFC 4 e tal Então aqui você não tem essa obrigatoriedade Se você tiver aí a presença de algum amigo na sua casa Você pode simplesmente jogar com ele esse modo aqui Que ele vai com certeza ter uma chance ali de ganhar de você Mesmo você já tendo ali uma base no jogo Isso é bem bacana mesmo, cara, no jogo Isso é o que precisa pra jogos nichados Uma porta de entrada ali mais fácil Pra que outros jogadores consigam ingressar no game E bora lá Sair? Vamos pro outro modo? O luta de rua? Vou colocar então o modo adrenalina Eu vou lutar dessa vez no corner azul No corner azul eu vou deixar Lutar com um lutador masculino agora, né? Lutamos com o... Não, não, toma lá Faz um bom tempo que eu não acompanho luta Eu não sei quem de brasileiro tem aqui Eu vou passando aqui Ah, cara, o... O borrachinha... Sei lá, mano Eu não vou pegar o borrachinha, não Pera lá Oh, tem um Anderson O quê? Tem um Anderson Silva aqui Eu sabia que tinha um Anderson Silva Ah, vou de Anderson Vou de Anderson Mas aí vai estar na categoria peso médio, né, cara? O que a gente tem de peso meio pesado aqui? Aqui, peso meio pesado e peso pesado Já foge totalmente aí do escopo Do meu tipo de luta que eu gosto de jogar aqui Que eu gosto até mesmo de acompanhar Eu gosto de acompanhar ali Eu sou muito criado ali no anti-ampionship, tá ligado? Eu curto mais ver até mesmo os campeonatos de Muay Thai Do que os campeonatos aí de UFC, de MMA Papo reto mesmo Então eu prefiro ver a galerinha mais levinha se estapeando, cara Os caras mirrados se estapeando que é mais da hora Vamos em peso meio médio aqui Rafael dos Santos Sim, Rafael dos Santos é da hora Vamos nele Ah, é jiu-jitsu, né, porra Que droga, mano Não tem nenhum kickboxer aqui brasileiro Mano, eu vou de Anderson, cara Eu vou de Anderson Que problema que o Anderson aqui deve estar estupidamente roubado, né, cara Como eu vou de Anderson Eu vou escolher o Adesanya Contra, né, porque Se eu fiz a besteira de escolher o Anderson Silva Pra ficar justo, pelo menos que escolha um cara páreo, né E o Israel, o bicho é brabo, hein O bicho é brabo As roupinhas tudo Parece que é tudo igual, porra Parece que é tudo igual Bora lá, então Beleza Ih, esse aqui não era a luta de rua, não? Que droga Eu achei que o modo adrenalina era a luta de rua Não é a luta de estádio Ah, a luta de octógono Ah, mas tudo bem, tudo bem Bora lá Vamos andar os cotovelo no peito Ih, não, não deu tempo Mas tá de boa Tá de boa A gente mostra a luta no octógono Comprimenta aí Comprimenta que é nóis Isso, bonito A gente então, assim como tem em todos os UFCs, né Aqui a gente Ah não, esse modo adrenalina não lembro como é não, cara Nossa, faz muito tempo que eu não jogo Assim como tem em todos os outros UFCs, né A defesa que é primordial você Aprender A dominar aí A sua estamina Eu acho que a gente tem que dar porrada Pra computar a nossa barrinha ali em cima Tá protegendo bastante a cabeça, né Desane Segura essa costela aí Ô carvalho Não, minha perna é machucada Calma lá Vem, vem Segura a costela aí Nossa Que lindo Aquele Soco Segura essa costela Nossa Vem, vem Calma lá Eu vou nela Eu vou nela Quando ele acha que eu não vou na costela Eu vou em cima E aqui é assim Opa, calma lá Segura a orelha, malandro Segura a orelha Aqui lá, senão ela cai Calma lá Ô Anderson Agora é aquele chute lá Que você treina Desde sempre, hein Nossa É lindo Aquele lá, Anderson Aquele, aquele Aquele chute lá Aquele chute Aquele lá Aquele Não pula não, Desane Não pula não Que você pulando é um perigo Nossa Maluco Que chute brabo Desane tá brabo, hein Beleza Vamos nele Vamos nele Ok Carvalho, calma Concentreixo aqui Beleza Nossa, lindo Boa 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 Adrenalina total Acerte qualquer golpe Golpe para o nocaute Ah, quando eu taco Adrenalina total Eu acerto um golpe Para fazer o nocaute Ô, legal Não sabia disso não, hein Aprendendo com os senhores aqui Bora lá Mesma estratégia aqui, ó Focar na cabeça É muito bom esse chute, cara Ah, lindo Lindo Pena que realmente Isso não é uma realidade, né Porque Uma luta entre A Desane aí Quer dizer, uma luta Quer dizer, uma luta, né A gente sabe, né Não vou falar mais nada É isso aí, pessoal Esse aqui é o vídeo Espero de verdade que vocês tenham gostado Esse aqui é o UFC 4 Testa em baixem Ele está de graça aí Para os assinantes da plana do mês de fevereiro Ficou disponível hoje Ele tem um gráfico bem bonitão mesmo, cara Eu acho bonito demais o UFC 4 E aqui esse modo de adrenalina Tem 3 rounds Eu vou ganhar aqui do Adesanya Quer cumprimentar? Cumprimento Cumprimento que é nóis Que agora Pera o dedo Não, calma Tapa na cara Não, não, não bate não Quer dizer Toma esse É isso aí, pessoal Eu sou o HulkDogs Todo conteúdo já sabe, não Mas então Valeu Falou E fui-se